O dia foi de muito trabalho em cidades do Oeste Paulista que sofreram com o temporal. Em Presidente Prudente, as equipes da Prefeitura e da Concessionária de Energia passaram o dia nas ruas para o serviço de rescaldo. Hoje foi dia de muito trabalho pelas ruas para retirar galhos e troncos caídos e os fios da rede elétrica. Moradores também precisaram limpar a frente das casas depois de passado o susto do temporal. Estou vendo que a senhora está com a vassoura limpando, é muita sujeira. Nossa, mas aqui está tendo demais, vou limpar. Foi feio, viu? Muita sujeira, muita sujeira mesmo. O vento foi feio mesmo. No bairro Ana Jacinta, na Zona Sul, essa árvore caiu sobre uma igreja em construção. Por conta da falta de energia, essa escola particular de educação infantil suspendeu as aulas. A dona Antônia passou mais de 15 horas sem eletricidade. Se acontecer de estragar toda aquela carne que vocês viram, quem é que vai pagar? Nós somos pobres, nós é salariado. O vendaval que atingiu a região durou cerca de uma hora, segundo dados obtidos por uma estação meteorológica. Em alguns pontos, como aqui em Presidente Prudente, as rajadas de vento passaram de 60 km por hora, o suficiente para causar os estragos. Segundo a concessionária de energia, o temporal que atingiu o Oeste Paulista provocou 700 ocorrências no sistema elétrico. Uma das interrupções no fornecimento foi no Jardim Maracanã, na Zona Oeste. A queda dessa árvore quebrou o poste ao meio. Foi um barulho e a gente viu que acabou a energia na hora, viu que tinha caído a árvore e eu não tinha visto que era o poste junto. Nós vamos acelerar esse trabalho, vamos buscar fazer esse trabalho também no final de semana, buscar funcionários para fazer esse tipo de rescaldo, para deixar a população em uma situação melhor. Sofreu muito com o que ocorreu ontem, além da queda das árvores, questão de fiação, suspensão de energia. Então, Prudente sofreu muito. O Corpo de Bombeiros informou que recebeu mais de 120 chamados de quedas de árvores na região. Essa caiu sobre uma casa, próximo à região central, em Prudente. Não houve registro de vítimas. É estrago grande, né? E a Energiza informou que equipes técnicas próprias e terceirizadas trabalham para normalizar o fornecimento para as regiões afetadas. O abastecimento de água também foi interrompido em alguns bairros de Prudente por conta da falta de energia. A Sabesp explicou que a energia é necessária para bombear a água para os bairros mais altos. A orientação para toda a população é economizar água.